E aí galera, o que é aqui para o canal? Pessoal do vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na partida que o Neymar fez aqui contra o Santo Etienne, beleza? Ele jogou agora, cara, tem destruído o Neymar, vem jogando muito bem e eu já vou mandar hoje lá no meu Instagram a seguinte enquete, cara Olha só, vocês acham que o Neymar tem chance de ser bola de ouro esse ano, em 2020? Ele começou o ano on fire aqui nessas partidas, né, desde o último mês, desde que ele voltou de lesão Ele está muito bem, então essa é a pergunta, beleza? Vota lá, sim ou não, o Neymar tem chance de ganhar a bola de ouro esse ano? Eu vou votar que sim, mano, estou nem aí, vou votar que sim, eu gosto muito do Neymar, cara Acho que o Neymar, se ele jogar sério igual ele está fazendo, ele tem chance de ir muito longe E é isso, beleza? O estilo de vídeo vocês já conhecem, a gente vai dar uma olhada na partida dele aqui, vamos ver como é que ele se saiu E é nóis, tranquilo? Não esquece também de deixar aqui o seu like aí, que é muito importante E se você participou da enquete, deixa o seu like, bora aqui pro vídeo, vamos começar, bora lá É muito legal porque da última vez que eu fiz uma enquete lá no Instagram sobre o Neymar Eu perguntei lá se vocês achavam que o Neymar tinha chance de ser bola de ouro algum dia E se eu não me engano, tipo, muita gente votou que sim Uma coisa assim, absurda, cara Acho que o sim ganhou disparado lá, eu achei que ia dar empate Vamos ver nessa enquete aí, eu acho que o não vai ganhar, eu acho que as pessoas vão votar mais no não do que no sim Mas enfim, eu acredito que o Neymar tem capacidade Olha só, imagina, se o PSG consegue longe na Champions Ele não se machuca, continua jogando sério assim, igual ele está recentemente Tipo, sem ser muito caicá e tudo, sem simular falta Cara, com certeza tem chance Na moral, vocês acham que não tem? Enfim, vamos pular essa entrada aqui Que já... Que já está há muito tempo ali, né? Mas ó, já começou o jogo tentando balão aqui Tentou também ali cortar, não deu certo Eu não sei, nem sei quantos gols Eu sei que foi goleado esse jogo, mas eu não sei nem quantos gols ele fez Nem assistência, só 3 minutos já estava 1 a 0 PSG lá na França É bizarro, né, cara? Mas enfim Ele e o Mbappé também, né? A gente não pode esquecer do Mbappé Os dois são muito bons, cara São muito bons jogadores Mas enfim, ó, já a primeira falta aqui no Neymar Ó, primeiro pisão ali no pé dele Nem 10 minutos de jogo, já sofreu uma falta ali meio forte Ó, vai bater uma falta ali agora Não, não foi, não aconteceu nada demais Mais falta Ó, tentou meter o elástico aqui Ó, meteu o elástico Depois tentou o drible Não deu certo E aí é isso, cara Perdeu a bola? Não... Não sai rolando, entendeu? O Neymar antigamente saia rolando pra fora do estádio ali É isso, cara Tentou o drible e não deu certo? Continua, sabe? É isso, cara Ó, jogadinha aqui boa também Deixou o cara na cara do gol Era só fazer, né? Deixou o maluco ali Era só chutar cruzado Poderia ser a primeira assistência dele Nossa, olha esse skill aqui, ó Começou, ó O Neymar é muito... Cara, é isso que é o Neymar, velho Na moral, é isso que é o maneiro do Neymar São essas skills que ele faz Essas brincadeiras que ele faz com a bola É isso, entendeu? Não pode parar com essas coisas Esse é o Neymar, entendeu? É isso, cara O Neymar é esse cara que dá essas skills engraçadas e tal Que tentou milhar o adversário Que joga muito É isso, não é um maluco que sai rolando demais Ó, pegaram ele ali também, cara Deram uma trombada nele desnecessária ali Depois de um tempo Só acho que não aconteceu nada O pessoal também acha que tem raiva dele, né? Acho que tem sempre uma raiva guardada ali do Neymar Mas, ó, voltando ali Ele voltou pra ajudar a marcação Foi pressão minha Enfim Já tem o maluco expulso também Dos caras aqui, né? Ó, tenta É, eu tô vendo que nesse jogo aqui Por enquanto Os dribles que ele deu Tudo não deram muito certo, né? Mas, ó Golaço aqui, então Fiz aquela dancinha, né? O Mbappé Deu uma cavadinha na saída do goleiro Ó, golaço Nossa, a bola ainda bateu na trave, né? Ó Perfeito O Dalareandro já guardou o dele, cara Que golaço, hein? A bola, nossa A bola bateu na trave ali Golaço demais Tá engraçado que até Mais um lance dele ajudando na marcação aqui, ó Roubando a bola mais uma vez Dessa vez ali o juiz deu falta Mas, enfim Ó Meteu um passe errado ali É bom que esse vídeo Dá pra gente ver a performance toda dele, né? Dá pra gente ver muito bem Muito claramente Como foi o jogo dele, né? Porque aqui mostra Todas as horas que ele toca na bola Tentando umas jogadinhas ali Não dando muito certo Mas o primeiro tempo, bom, cara Fez o gol dele lá PSG foi pro intervalo ganhando É isso Deixou Deixou o dele Tá tranquilo, irmão Fez a comemoraçãozinha dele lá Com o Mbappé também Nossa Esse passe aí É nojento, hein? Aquele passe Ia ser fenomenal É, aquele ali deu errado também Tentou roubar uma bola ali Sem muita vontade Enfim Ai, ai Ó, esse passe foi absurdo Botou certinho ali Não sei qual é o fim da jogada Nossa Esse aqui costurou tudo, cara Na moral Olha esse passe Pelo meio aqui de quatro malucos Bolaço no pé do cara Assim, a sorte que o maluco Azar que o maluco era horrível, né? O maluco que recebeu a bola ali Que a bola tava no pé dele Em frente ao gol Era só dominar e chutar Mais falta em cima dele Mais uma falta que ele bateu aqui O goleirão saiu É, um passe que se Ia ser um absurdo Mas não Nossa Isso aí Essa jogada foi maneira Pena que não deu Pena que foi um pouquinho, né? Do lado do Mbappé Mas enfim Mais uma jogada que saiu o gol ali Começou dele Olha só, cara Os times dos caras também Parece até amador, né? Não sei se É o Neymar que tá jogando muito Aqui dando uns passes fantásticos Ou se os malucos Tão deixando uns buracos gigantes Na defesa, cara Fiquei com um pouco essa impressão Enfim, de qualquer jeito Uma partida boa aqui do Neymar, né? Mais uma partida boa Do adulto Ney Como eu disse Desde que ele voltou de lesão, cara Parece ser outro jogador Mais calmo Mais experiente Será que ele vai fazer mais um gol? Ai, nossa Quase a bola raspou aqui Passou rente à trave É, e a torcida Não sei se vaiou também Acho que não vaiou não, né? Acho que a torcida parou de vaiar o Neymar Desde que ele vem jogando muito bem Respondendo no campo, né? Acho que o pessoal já até esqueceu Já que ele queria sair do PSG No começo da temporada Torcedor, cara Se você ganhar Se você começar a jogar bem O torcedor esquece rápido Essas paradas É jogar bem no campo, entendeu? É jogar bem no campo Olha, acho que o Cavani fez gol também Nossa, foi uma festa pra todo mundo Segurando aqui a bola Jogando como jogador experiente, cara Isso tudo que a gente espera do Neymar Todas essas coisas, né? Será que esse aí valeu o gol? Não tava impedido, não? É, acho que tava impedido, sim Mas bolão aqui de qualquer jeito, né? É isso, cara Segurando a bola O que tem que segurar Não exagerando em nada Dando os passezinhos Vários passes não tão funcionando Mas, assim Alguns que funcionam O cara sai na cara do gol Então, assim É bem É bem Isso que o Neymar tem que fazer, velho Jogar com calma Jogar sem Sem muita Sem muito exagero, entendeu? Não precisa também Ficar forçando Segurando muito a bola Triblando muito o cara Pedindo pro cara Chamando a falta, né? Isso é ruim pro Neymar Porque acaba lesionando mais ele Mas, ó Fazendo as jogadas individuais Tentou o passe Cara, os passes não estavam entrando Nesse jogo aí pro Neymar Mas, enfim Sofreu algumas faltas também, né? A jogada dele ali, cara É isso, cara O Neymar é a habilidade Olha só essa jogada Tocando ali pro Mbappé Mas, enfim Acabou aqui o vídeo, então Mais uma parte do Neymar Que a gente deu uma olhada no canal E, assim Se você quiser Tem as últimas partidas do Neymar Aqui no campeonato francês E tudo mais Aqui no canal Que a gente deu uma olhada E, cara Dá pra ver que ele realmente Tá calando a torcida Que critica ele Que tá Que torce contra ele Que vai a ele, né? Que vaiava agora Acho que agora não tão vaiando mais, não Mas, assim É um jogador Talvez o mais habilidoso do planeta Dá tempo pro maluco Que eu acho que ele vai se recuperar, sim E eu acho que ele tem chance De ser o Bola de Ouro ainda Esse ano, beleza? Comenta lá Vota lá na enquete que eu vou fazer Você, sinceramente Responde sério Você acha que o Neymar Tem chance Sim ou não De ganhar Essa Bola de Ouro, cara Esse ano, 2020? Enfim, vamos ver o que vocês dizem aí Mas se você quiser também saber o resultado da enquete É só ir lá no meu Instagram O link vai estar aqui embaixo Beleza? Tamo junto então, pessoal Espero que vocês tenham curtido Valeu E até o próximo E até o próximo